Oi, gente, eu quero contar pra vocês o que aconteceu comigo aqui na plataforma. Eu fiz um comentário no vídeo de uma pessoa que é uma pessoa muito querida, né? Eu conheci ela, fui no direct, depois conversei com ela, e aí eu fiz uma crítica construtiva. O problema, muitas vezes, não foi com ela, porque a gente, graças a Deus, ela passou a me seguir, eu passei a seguir ela, uma pessoa maravilhosa, né? Muito educada. E aí eu fiz um comentário no vídeo dela, gente, porque ela tá em construção, e aí ela tem muitas coisas, assim, que a gente percebe que, às vezes, a gente, quando constrói, gente, eu já construí três casas, eu sei como é construção. E aí, quando a gente constrói, muitas vezes a gente se acomoda, a gente se acomoda, e a gente compra um móvel, em vez de comprar um cimento pra rebocar, mas isso aí é um critério de cada um que tem. Mas eu fiz uma crítica construtiva, mas existem pessoas que não foi o caso dela, e sim as seguidoras, que não suportam a crítica construtiva. A crítica nos ajuda a crescer. Se eu estou numa rede social e eu não sou apta, né? Não tô preparada pra receber uma crítica, é por isso que tem aí muitas pessoas cometendo aquelas coisas, né? Que a gente sabe, tirando a própria vida e tal, e tal, porque não suportam certos tipos de comentário, porque vem comentários pra ofender. Então, eu entrei no direct dela, conversei com ela, expliquei a ela, eu disse, ó, minha linda, eu vou excluir o comentário. Ela, ô, eu fui lá procurar pra te pedir desculpa, eu fiz, não precisa. Porque começaram a vir no meu perfil e falar da minha casa. Olha, porque seu armário é ferrujado, é porque você tá falando que você tá com inveja, então eu excluí o comentário, não foi porque eu não gosto de ouvir. É pra não render no perfil dela, entendeu, gente? As pessoas não acharem que eu estou querendo enganjamento através de um comentário. Então, eu preferi excluir. Mas eu quero dizer pra você que não é que eu não tenha condição de comprar um armário, não é que eu não tenha condição de comprar uma mesa melhor, é porque, amados, eu estou em construção. Então, eu, a minha opinião é que eu acho desnecessário eu ter algumas coisas agora, eu construindo. Porque o foco é nós construirmos e depois a gente vem e vai comprando as coisas. Tanto que ela falou pra mim, poxa, é verdade o que você falou, porque depois vai ser trabalho, suja tudo. Aí eu sugeri a ela, não, minha flor, já que você já tem suas coisinhas, você reboca um quarto, entra, deixa lá dentro as coisas pra não estragar. Mas a que você já tem, aí ela disse, é mesmo, construção é complicado. Então, nós fizemos amizade. Olha, eu moro aqui na roça aí, ó, eu não tenho água encanada. A gente lava prato assim, entendeu? Saí de um aluguel na cidade, onde tinha tudo direitinho. Se você me seguir aí, você vai ver. Então, eu saí do aluguel, por quê? Porque eu quero priorizar, melhor dizendo, a minha casa, entendeu? Então, tudo que eu comprei aqui, porque eu vim de Salvador, deixei muitas coisas em Salvador, outras coisas eu vendi pra poder vir aqui pra roça, né? Fazer missão e tal e tal. Então, o que é que acontece? Eu, tudo eu comprei de segunda mão. Comprei armário de segunda mão, eu comprei geladeira de segunda mão, né? De outra pessoa, então. Porque eu não posso gastar agora coisas tão caras, eu construindo. Mas isso tudo não é porque eu não possa comprar, meu bem. Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra explicar pra vocês. Porque muitas vezes, já viu a pessoa quando extrai um dente, como é que fica? Se acostumar com aquela boca banguela, já foi. Porque casa de ferreiro, espeta de pau. Aí, se acostuma e não quer mais colocar um dente, colocar uma prótese, né? Então, eu aprendi, no decorrer da minha vida, ter prioridades. Entendeu, meus queridos? É lindo você ver uma casa toda... Mas o melhor é você terminar aquela sua casa. E aí, você vai comprando suas coisas. Você sabe que ali não vai ter problema, não vai sujar. Você não vai ter perca de imóvel. Porque perde, gente. Perde porque eu já construí outras casas. E eu perdi sofá. Perdi móvel. Perdi geladeira. Perdi assim, né? No sentido de que vai estragando. Porque tem massa. Tem pessoas que não acertam a trabalhar. Graças a Deus aqui, meu marido mesmo é o pedreiro. E ele tem muito cuidado. Mas quando muitas vezes... Muitos pedreiros não têm esse cuidado. Muitos têm sim. E aí, você é sofá suja de poeira. Então, o comentário que eu fiz no vídeo dela foi um comentário... Uma crítica construtiva. Então, que nós possamos saber receber as críticas construtivas. E aí, eu já terminei de limpar minhas coisas. Fiz o meu macarrão, fiz um lombo, que foi aquele que eu coloquei. Cortei miudinho. Fiz um bolo aí, um caldo da carne para fazer uma sopa. Um feijãozinho. Tá vendo? E aí, fiz um bolo para tomar café. E estou mostrando para vocês aí tudo depois de limpinho e organizado. Né? Para muita gente pode ser... Nossa, que lugar cafona. Não é. É porque eu estou priorizando material para a minha casa. E vocês vão acompanhando o processo. Sem sucesso.